O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, homenageou 70 policiais durante visita à sede do 12º Batalhão de Polícia Militar em Caxias do Sul. Os servidores atuaram em uma operação bem-sucedida que resultou na prisão da quadrilha que assaltou uma agência bancária em Campestre da Serra no início de fevereiro. A operação durou mais de 30 horas e contou com efetivos do CRPO Serra, CRPO Planalto e do 3º Batalhão de Operações Especiais. Segundo informações da Brigada Militar, oito pessoas foram presas portando armamento pesado, munição e R$ 79 mil roubados da agência. Esse é um exemplo que precisa ser transportado para todo o Rio Grande do Sul e em todo o Rio Grande do Sul eu tenho certeza que tanto os policiais militares como os policiais civis, a própria SUSEB, o IGP e as polícias rodoviárias estaduais, os bombeiros e todas as organizações, inclusive federais, vamos trabalhar todo mundo junto para melhorar o clima no Rio Grande do Sul.